Tá bom, rapazinho. Ele tá animado, ele tá bem animado. Ele fica animado, se acostumou com a guia. Quer dar um passeio? Ele sente falta na fazenda. Eu e o Chris estamos ótimos. A gente já tá na casa há uns sete meses e já tá se tornando um lar. Ainda falta fazer muita coisa, mas a gente chega lá. Ei, peraí, eu não trouxe a chave da caixa do correio. Tá, eu vou pegar uma. O Chris ainda não veio pra cá completamente, mas passamos a maior parte do tempo juntos. Eu acho que é meio surreal e louco a vida ter passado tão depressa e meio caótico ser separada e divorciada. Eu até esperava que um dia fosse encontrar uma segunda pessoa pra compartilhar a vida. E eu tô impressionada de ter encontrado alguém e ele ainda me pediu em casamento pra passar o resto da minha vida com ele. Então, esse é o meu segundo pra sempre. Olha só pra essa grama. Elas tão bem queimadas, né? É, tá assim. Eu nunca desisti da ideia de me casar. Eu fui vivendo a vida, me divertindo, confiante de que um dia eu ia conhecer a pessoa certa. No momento certo. Foi uma surpresa pra mim que essa pessoa certa tenha sido a Amy. Ela é uma pessoa com quem eu posso compartilhar o resto da minha vida. Eu tô triste por causa da grama. Nunca tive uma grama assim. Você quer voltar pra fazenda? Morar num bairro é um mundo novo pra mim. A despedida da fazenda foi difícil. E acho que nunca mais vou morar num pedaço de terra como aquele. Mas morar naquela casa. Enorme. E sozinha dava uma certa solidão. Eu tô acostumada a ter gente por perto. A mudança tá sendo uma grande adaptação, mas sei lá. Eu tô até gostando de criar um lar com o Chris. Até gostando? Até gostando. É, ótimo. Vem cá, vem. Isso é outra coisa que eu não me acostumo. Quando eu passeio com o Félix pelo bairro agora, eu tenho que recolher o cocô. O Félix foi criado como cachorro de fazenda. Morava na fazenda. Não num bairro. E agora isso é tarefa minha. Acho que o Chris nunca ia encarar essa, né? Se for preciso, claro. É. Uma coisa que eu tô aprendendo sobre o Chris é que ele é muito preocupado com a aparência das coisas, ou arrumação, ou arrumação, a forma como as coisas estão. Eu aprendi que a Amy não é. Eu espero nunca ter que sentir que a minha casa tem que ser uma vitrine o tempo todo. E eu aprendi a aceitar que a nossa casa jamais vai ser uma vitrine o tempo todo. Sei lá, o que você acha de uma reuniãozinha pra inaugurar a casa, pra algumas pessoas? Porque não podemos receber muita gente com o período de isolamento. A gente mudou muita coisa na casa, então acho que seria divertido. Dar uma festinha e mostrar pros nossos amigos nossa nova casa. E se a gente programar uma festinha, vai obrigar a gente a terminar alguns detalhes que estão faltando. Eu quero que todo mundo se sinta bem-vindo, como eu acho que eles se sentiam lá na casa da fazenda. Quem você quer convidar? As crianças, a Lisa, a Debbie. Sei lá. Acho que a gente podia convidar o Matt e a Karen. Eles devem estar curiosos pra saber como você tá. Não sei, sei lá. Não sei se o Matt tentou saber onde eu tô morando. Eu não faço ideia, mas... Acho que ele pode estar procurando por curiosidade, o que não tem nada de mais. Nós fomos ver a casa que ele comprou e reformou. É, não tem nada de mais querer ver. E ele nunca vai estar nessa casa. A não ser, talvez, no Natal ou eventos familiares. Você não acha que ele vai gostar de participar do pôquer um dia? Eu fiquei na dúvida se devia convidar o Matt e a Karen. Mas eu acho que faz sentido, porque se tiver uma reunião de família aqui, eu quero que o Matt, ao menos, se sinta bem-vindo. Por isso, se o Matt e a Karen decidirem participar e vir, ótimo. Se não quiserem, também é totalmente compreensível. Decorativo. Por que o hidrante é amigo dos cachorros? Ah, ele não ficou muito tempo ali. Eu acho que agora que você deixou a fazenda, o Matt tem controle total. Você não acha que ele tá liberando a veia criativa e pensando no que ele vai construir depois? E sem ter que prestar contas pra ninguém. E sem ter que prestar contas pra ninguém.